Esta vida é uma cantiga, reúne alguns dos maiores êxitos das canções de revista e associa-os a grandes artistas. É o Coliseu dos Recreios que recebe este espetáculo nos dias 24, 25 e 26 de janeiro. Henrique, então diz que esta vida é uma cantiga, e é? E é, é sem dúvida, é sem dúvida. Isto é uma celebração do melhor que se fez na revista e na ópera em Portugal. Dos 12 anos que este espetáculo tem, te fazes parte há quanto? Há 12. Mesmo do início, não é? Eu sou daquelas resistentes. O que é que acha que acrescenta à revista ou ao espetáculo em Portugal? Acrescenta ao nosso amor, a nossa paixão pela música ligeira portuguesa, a capacidade de fazer um espetáculo vivo com músicos, que é uma coisa que vai pouco acontecendo. É realmente um regresso ao passado, e esse regresso ao passado, o público transpira isso para nós também. O público delira, o público fica contente. É um espetáculo de vida, e é um espetáculo muito bonito. Foi feito uma pesquisa de 70 anos de músicas, e depois obviamente filtrámos aquilo que achávamos que tinha mais dinâmica de palco. São músicas intemporais, é um elenco de luxo, uma orquestra de 25 quilômetros, e depois de um colégio dos recreios. É que hoje temos que ser quase tudo. Eu tenho que ter tudo aqui dentro e tenho que estar ultra calmo. E a responsabilidade é muita. Vocês não se podem enganar, porque as pessoas sabem as letras de Fia Pavio, não é? É, nós sentimos essa pressão. Nós temos o público às vezes a cantar antes de nós. Também podem servir como ponte. Bem visto. Há que tirar, há que vir sempre o lado positivo da coisa. O que aconteceu é que o facto deste espetáculo estar há 12 anos, ainda que saltitando de um sítio para o outro, reflete de alguma forma que o público gosta deste espetáculo? Nós fizemos três dias no Trindade e esgotou. E foi apaixonante ver como as pessoas... Como as pessoas gostam das cantigas mais antigas, e eu já faço parte das cantigas mais antigas, e como gostam de nos ver ali ao vivo e a cor. Então só tem três dias para vir ver, não é? 24, 25 à noite, e domingo matiné no Coliseu, dos recreios em Lisboa. E até ouvimos a Anitta Guerreira... Em fundo a cantar. É o nosso background music, que fica sempre bem. Muito obrigada.